São 1.592 formandos de seis cidades paulistas. Eles participaram de cursos por meio do programa Próximo Passo, com duração média de 200 horas, entre teoria e prática. O programa Próximo Passo, do governo federal, tem como objetivo capacitar e inserir os beneficiários do Bolsa Família em postos de trabalho, na construção civil e no turismo. Na construção civil, são quase 150 mil vagas em 249 municípios brasileiros, nos cursos de pedreiro, pintor, encanador, eletricista e mestre de ondas. E em turismo, são quase 26 mil vagas em 24 capitais para os cursos de garçom, cozinheiro, padeiro, parmém, mensageiro, camareiro, atendente de agência de viagens e auxiliar de eventos. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda, criado em 2003, que atende mais de 12 milhões de famílias pobres em todo o país. Depois da formatura no Parque da Moca, em São Paulo, o presidente Lula segue para uma visita a uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo. De São Paulo, Luciana Colares de Holanda, para o NBR Notícias.